Música Agora aqui vocês têm uma questão sobre a conquista da América. Vários povos habitaram o continente americano por milhares e até milhões de anos, antes da chegada de Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo acreditava que era possível chegar ao Oriente navegando sempre pelo Ocidente. Ele já acreditava que a Terra é redonda. Tem gente que hoje acredita que é plana, mas o Colombo já acreditava que a Terra sendo redonda. Se você está neste ponto, se você viajar sempre na mesma direção, você vai chegar no extremo oposto. Então, estava na Europa, poderia chegar às Índias navegando sempre no sentido ocidental. Só que ele não imaginava que entre o continente europeu e o asiático existia um outro continente. Quando ele, no dia 12 de outubro de 1492, chegou no arquipélago das Bahamas, ele pensou que havia chegado às Índias e equivocadamente chamou os nativos de índios. O processo de conquista e colonização da América foi um processo violento. Os espanhóis encontraram povos desenvolvidos, como os aztecas, os incas, os maias. Em 1519, Hernán Cortés se lançou contra a confederação dos aztecas. Tinha um exército de um pouco mais de 500 homens, 16 cavalos, alguns canhões. Agora, como explicar que Cortés, com um número tão diminuto de combatentes, conseguiu vencer a confederação dos aztecas, cujo o imperador Montezuma comandava um exército de mais de 70 mil homens? Eu diria que vários fatores contribuíram. O uso de armas de fogo, cavalos, mas também a aliança com nações que eram inimigas dos aztecas, a habilidade diplomática de Cortés. E já podemos dizer que houve uma guerra biológica. A varíola matou mais aztecas que as armas espanholas. O uso também de cães, aqueles galgos que eram treinados para assaltarem sobre os nativos, semeando o terror. Já Francisco Pizarro conquistou o Império dos Incas, onde hoje é o Peru, Equador, Norte da Argentina, Bolívia. Havia um império gigantesco. E o Sapa Inca, o Inca Único, a Taualpa, foi aprisionado e executado por ordem de Francisco Pizarro. Então a resposta aqui da oito é a letra C, não é? A Taualpa foi aprisionado e executado por Francisco Pizarro. Vamos ver algumas outras questões que eu reputo de grande importância. Colonização da América Espanhola, colonização do Brasil. Diferenças. No Brasil, os portugueses, a princípio, não encontraram ouro, pedras preciosas, prata. Então a primeira riqueza vai ser o pau-brasil. Depois, a lavoura canavieira. E, no Brasil, predominou a utilização de escravizados oriundos do continente africano. Houve a exploração da mão-de-obra nativa? Houve. Mas numa intensidade pequena. Essa região onde hoje é o Paraná foi palmilhada por bandeirantes paulistas na caça aos carijós que habitavam o nosso litoral. Na América Espanhola foi diferente. Eles encontraram prata em larga escala no Peru e no México. E se depararam com civilizações avançadas. Por exemplo, os aztecas tinham um sistema de escrita. Os maias também. Tinha uma compreensão de astronomia, de matemáticas. Eram hábeis, ourives, tecelões. A agricultura incaica era altamente sofisticada. Estava num patamar superior a espanhol. Então houve um massacre inicial nessas regiões e depois essas populações passaram a ser exploradas. Havia a encomienda e a mita. Que foram formas que os espanhóis encontraram para explorarem a mão-de-obra nativa. O que era a encomenda? Um senhor espanhol recebia terras onde viviam nativos. Ele deveria proteger esses nativos, dar a eles assistência religiosa. Mas, em troca, os nativos tinham que pagar tributos. Tinham que trabalhar para esse senhor. E a mita? Era trabalho compulsório, obrigatório, remunerado e temporário que os nativos tinham que prestar aos espanhóis. Então a resposta correta aqui é a letra C. Vejam. A mão-de-obra indígena era utilizada pelos espanhóis na agricultura, na criação de animais e nas minas. Para tal, os espanhóis empregaram práticas de trabalho já conhecidas pelos povos indígenas como o sistema primitivo de trabalho rotativo, utilizado como parte dos tributos indígenas aos espanhóis. É correto afirmar que o sistema de trabalho rotativo era a amita. Amita. Burke faz mais do que só retomar essas teses já muito tratadas, a questão 10, pela historiografia, sobretudo europeia. A novidade está em integrar todos esses elementos e mostrar como os monarcas foram os inventores do marketing político. E que nesse sentido fizeram escola. No centro de sua análise está a noção de estratégia, na qual a propaganda surge como meio de assegurar a submissão ou o assentimento a um poder. Com esse monarca, a glória, a vitória, o prestígio e a grandeza transformam-se em imagens suficientemente fortes para garantir a estabilidade do reino e imaginar sua permanência. O antigo regime francês objetivando propagar a imagem do rei desenvolveu algumas estratégias de comunicação como publicação de jornais destinados às classes baixas exaltando as virtudes do rei. Claro que você percebeu que essa é falsa. A maioria da população era analfabeta. Como é que a população iria além esses artigos exaltando as virtudes do rei? Distribuição gratuita de livros contendo histórias edificantes sobre o rei. Já respondemos, se não tinham condições de ler os jornais, muito menos os livros. aproximação do absolutista com o povo por meio dos desfiles reais. Não. Cunhagem de moedas com a efígie do absolutista. Era uma forma de tornar o monarca conhecido. Existiram outras formas também. O rei Luís XIV, por exemplo, que foi um célebre monarca absolutista, ele só aparecia em público com traje altamente sofisticados. Obviamente ele envelheceu, mas as pessoas não viam as suas deformidades físicas, porque só conseguiam ver o monarca de muito longe. e claro que buscavam meios mais diversos para disfarçarem a sua, digamos, decriptude física. Então a imagem do monarca vai ser trabalhada de tal forma que as pessoas tivessem uma imagem extremamente positiva do rei. Também nessa época nós tivemos a construção do Palácio de Versalhes, que era uma forma que o rei encontrara de ter o controle sobre a nobreza. A maneira como as pessoas se vestiam era uma forma inclusive de distinção social. E há um processo civilizador muito bem analisado por Norbert Elias. Vamos agora para a questão 11. A luta por liberdade de expressão e criação de um lado e a censura nem sempre precisa, felizmente, mas a guerrida por outro constituiu muito do turbulento período histórico do iluminismo europeu. O iluminismo fins do século XVII, século XVIII, começou na Inglaterra, passou pela Holanda, teve seu apogeu na França. Não esqueça sobre o iluminismo, razão e progresso. O que é que os pensadores iluministas combatiam? Combatiam o absolutismo, o mercantilismo, a ignorância, o misticismo, defendiam a tolerância, combatiam a tortura nos processos criminais, defendiam o Estado laico, ou seja, a separação entre Estado e Igreja. O iluminismo como movimento cultural foi bastante variado, porque reunia uma gama vasta de pensadores de diversas áreas, não só filósofos. Sua característica maior era a da produção e da disseminação do conhecimento, para trazer luz ao mundo, uma luz do saber. Não que fossem todos adeptos de uma educação universalista, mas desejavam que o conhecimento estivesse à disposição. Sobre o pensamento iluminista, é correto afirmar que Montesquieu foi organizador da enciclopédia. Não. Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, cartas persas, escreveu sobre a decadência do Império Romano. Montesquieu é lembrado porque ele aprofundou uma proposta de John Locke sobre a divisão dos poderes. Quer dizer, ele vai ser um crítico do absolutismo. Então, o poder legislativo devia ser independente em relação ao executivo. e isso deu tão certo que a Constituição dos Estados Unidos de 1787 contemplou a divisão dos poderes. A Constituição francesa de 91 e se vocês pegarem com exceção da Constituição brasileira de 24 que tinha quatro poderes todas as Constituições republicanas aqui no Brasil a divisão em legislativo executivo e judicial. Então, não foi o Montesquieu que organizou a enciclopédia. Quem organizou a enciclopédia? Em 1751 o Denis Giderot e o Jean Leront D'Alembert eles organizaram a chamada enciclopédia. O que seria a enciclopédia? Uma obra que contemplasse uma espécie de síntese do saber da época. Os verbetes da enciclopédia vão ser escritos por especialistas de diversas áreas. O D'Alembert e o Giderot queriam dessa maneira disseminar os conhecimentos científicos filosóficos e obviamente essa obra foi considerada revolucionária pois feria os interesses da igreja e da monarquia absolutista francesa. Giderot foi um importante teólogo iluminista. Não. Os iluministas até alguns acreditavam em Deus mas o Giderot por exemplo ele era ateu e o iluminismo não foi uma religião foi uma corrente de pensamento. Voltaire explorou diferentes gêneros literários em suas obras. Voltaire foi dramaturgo escreveu peças teatrais escreveu contos romances ensaios filosóficos também escreveu obras históricas era um defensor da tolerância não foi ele que disse uma biógrafa por assim dizer condensou o pensamento de Voltaire não concordo com nada do que dizes mas defenderei até a morte o direito de dizeres combatia o fanatismo defendia que as pessoas devem ter liberdade para externarem aquilo que pensam e devem respeitar o que as outras acreditam então a resposta correta é a letra C letra C a questão 12 assim na segunda metade do século 18 a concepção mecanicista de mundo fundamentada sobretudo no mecanismo newtoniano já estava consagrada nos meios intelectuais ingleses e franceses e através da sua vulgarização e divulgação tornou-se uma das poderosas alavancas intelectuais da grande transformação técnico-produtiva e social que se verificou na Inglaterra a partir dos anos 1780 a revolução industrial então aqui vocês tem uma questão muito boa sobre a revolução industrial o termo revolução está ligado à ideia de profundas modificações das condições antes existentes a revolução industrial propiciou grandes mudanças dentre elas então a revolução industrial ela começou na Inglaterra em fins do século 18 a revolução industrial paulatinamente substituiu o sistema doméstico de produção pela pelo sistema fabril a produção artesanal pela produção em série em larga escala para um mercado desconhecido propiciou a separação entre capital e trabalho o burguês é o dono do capital é quem controla os meios de produção o proletário é aquele que vende a sua força de trabalho então o trabalho é uma mercadoria em que o trabalhador vende recebendo em troca um salário nós podemos dizer que a primeira revolução industrial foi de 1780 1860 aqui nós temos o uso da energia a vapor a metalurgia do ferro e o desenvolvimento da indústria têxtil a revolução industrial teve consequências econômicas multiplicaram-se as casas comerciais os bancos a produção em larga escala mas também teve consequências sociais a urbanização a exploração do trabalho infantil e feminino os baixos salários a miséria as reações dos trabalhadores como o movimento dos luditas no começo do século XIX na Inglaterra os trabalhadores acreditavam que as máquinas eram as culpadas pelo desemprego pela miséria armavam-se com barras de ferro atacavam as fábricas e quebravam as máquinas foram duramente reprimidos mas paulatinamente esses trabalhadores começam a se organizar vão surgir sindicatos greves vão ser realizadas houve repressão muitos pereceram já na segunda metade do século XIX em alguns países alguns direitos sociais começam a ser contemplados nesses duzentos e poucos anos que nos separam da revolução industrial nós tivemos mais transformações do que em toda a história anterior da humanidade em nenhum momento da história em tão curto espaço de tempo as paisagens foram tão alteradas quanto nesses últimos nesses últimos duzentos e poucos anos é óbvio que a revolução industrial trouxe benefícios para o homem o grau de conforto que temos hoje a maior produtividade mas também trouxe problemas a degradação ambiental e o agravamento dos problemas sociais mas a questão aqui é relativamente fácil nós vamos ter o que? mudança nas relações de trabalho sim porque o trabalhador vai vender a sua força de trabalho e como houve um grande aumento populacional devido aos avanços na medicina a revolução na agricultura havia oferta excessiva de mão de obra e com isso os salários eram baixos letra letra B Inglaterra século XVII século XVII foi um período de grandes transformações na história da Inglaterra nós tivemos uma guerra civil os cavaleiros adeptos do rei contra os cabeças redondas adeptos do parlamento os cabeças redondas venceram e o rei Carlos I acaba sendo preso julgado condenado e executado em 30 de janeiro de 1649 em Londres porque puritanas porque os calvinistas ingleses eram chamados de puritanos e eles instauraram a república e Oliver Cromwell que comandaram o exército dos cabeças redondas vai ser o lord e protetor na Inglaterra Escócia e Irlanda então instauraram uma república letra B uma república foi instaurada a afirmação pode parecer paradoxal que se tenha falado em termos de conquistas da liberdade ou das vitórias da grande nação ou ao contrário de denúncia do contágio revolucionário o problema do eco da revolução é tão velho quanto o próprio acontecimento de início num gigantesco diálogo com múltiplas vozes onde Burke e Thomas Paine se respondem onde Chateaubriand e Joseph de Mestre se esforçam para teorizar a quente a experiência em curso e dar-lhe resposta o problema da revolução foi colocado em termos gerais mas como pode ter sido de outra forma se o confronto armado a partir de 1792 e até 1815 conduzia a um abalo generalizado da Europa monárquica em seus equilíbrios mais enraizados a revolução francesa colocou fim às estruturas políticas e sociais existentes na França pré-revolucionária sobre a estrutura do antigo regime e sobre a revolução francesa é correto afirmar por que a França atravessou por uma revolução o que é uma revolução você não pode confundir uma revolução com uma revolta por exemplo aqui no Brasil em 1904 o governo do presidente Rodrigues Alves tornou a vacinação contra a varíola obrigatória por sugestão do doutor Oswaldo Cruz o governo não soube convencer a população e agentes do governo entravam nas casas vacinando as pessoas à força houve uma revolta durante duas semanas nós tivemos conflitos no centro da cidade do Rio de Janeiro com mortes prisões depredação do patrimônio público mas vejam a revolta durou duas semanas e nada mudou ou mudou apenas que o governo deixou de tornar obrigatória a vacina mas as estruturas econômicas e sociais do país não foram alteradas a revolução francesa alterou profundamente havia na França uma monarquia absolutista deixou de existir primeiro vão transformar a França numa monarquia constitucional e depois uma república a ordem social dominante era a nobreza com a revolução passou a ser a burguesia então nós vamos ter transformações na área econômica social política cultural a igreja perde força a França num período relativamente curto passou por um processo de ruptura com transformações profundas mas a pergunta aqui é sobre o antigo regime durante o antigo regime a população pagava altos impostos para manter os luxos da corte francesa que vivia em Versalhes então imaginem vocês o sujeito era um nobre ele não pagava impostos o clero também não agora o burguês pagava a nobreza cortesã recebia uma pensão do Estado o que produzia? nada era uma ordem social parasitária e vai ser contra essa ordem existente na França que houve a revolução por que que a burguesia apoiou a revolução? porque o sujeito muitas vezes era rico culto mas como não era de uma família nobre ele não podia exercer certos cargos a burguesia estava alijada dos altos postos administrativos judiciários militares letra C portanto e a última vamos lá até certo ponto o poder dos povoadores derivava de seu maior número na medida em que a população de povoadores aumentava espalhando-se pelo interior de qualquer colônia e reorganizando as paisagens existentes passava rapidamente a desempenhar um papel predominante dentro desses territórios no entanto o simples predomínio numérico era desnecessário para que os ingleses britânicos estabelecessem a sua supremacia as colônias inglesas da América do Norte majoritariamente uma intenção de povoamento aqui vocês tem um tema super importante a colonização inglesa da América do Norte que teve diferenças em relação a colonização portuguesa aqui do Brasil século XVII Inglaterra puritanos que eram calvinistas presbiterianos católicos eram perseguidos pelo rei Jaime I muitos desses emigraram por exemplo em 1620 os peregrinos do Mayflower desembarcaram na baía de Massachusetts e fundaram a colônia de New Climate trouxeram suas respectivas famílias vieram para ficar guerra civil pessoas perseguidas por razões políticas também emigraram então nós vamos ter na América do Norte colônias de povoamento quais as características das colônias de povoamento pequenas e médias propriedades policulturas uma economia de subsistência vocês vejam que nas colônias inglesas da América do Norte de povoamento eles não tinham muita coisa para exportar eu sempre digo que o azar do Brasil do Peru e do México foi a riqueza inicial a sorte dos Estados Unidos a pobreza inicial não é que os ingleses fossem bonzinhos é que não tinha o que explorar então nós vamos ter nas colônias inglesas da América do Norte a chamada negligência salutar quer dizer uma negligência que foi boa para os colônias porque eles tiveram que caminhar com suas próprias pernas eles vão ter que produzir as suas manufaturas havia mais liberdade tanto é verdade que quando da independência dos Estados Unidos já existiam sete universidades por lá no Brasil os primeiros cursos superiores só foram criados no século XIX e depois da independência e universidades mesmo só no século XX mas nós tivemos também na América inglesa colônias de exploração e quais as características das colônias de exploração latifúndios monocultura escravidão e economia voltada para o mercado externo então aquelas colônias ali do sul a Carolina do Norte a Carolina do Sul a Virgínia a Geórgia foram colônias de exploração o Brasil foi uma colônia de exploração a exemplo do sul dos Estados Unidos e você já deve ter estudado que essa formação com diferenças econômicas e sociais profundas tiveram consequências na história dos Estados Unidos que foi mais tarde a guerra de secessão então aqui e mesmo hoje vocês reparem que o movimento racista nos Estados Unidos ele veio à tona e no sul muitos exaltam os confederados que foram derrotados lá na guerra civil de 65 de 61 a 65 inclusive a bandeira confederada ela aparece nessas manifestações supremacistas mas aqui a resposta certa instituição de leis que regulavam a oferta da educação por exemplo lá na colônia de Massachusetts estabeleceu-se que toda a comunidade com até com mais de 50 famílias a comunidade tinha que ter uma escola construída pela comunidade e com professores pagos pela comunidade então havia a obrigatoriedade de educar a população é preciso lembrar que eles eram calvinistas e a fonte da fé é a Bíblia você precisa ler a Bíblia e para ler a Bíblia você precisa ser alfabetizado então é isso pessoal eis aqui um pequeno resumo em cima das questões desse simulado agradeço a sua atenção e até até a próxima um abraço e até a próxima